O que é isso? Saudações Netdebáticas! Se bem vindo ao meu canal do Youtube e hoje estamos aqui com mais um vídeo de Blackout Mode Beta Royal Blackout 4 Blackout Beta Royal Beta What? Estamos aqui na Beta ainda portanto a Beta já terminou mas eu ainda tenho vídeos vou lançando então para aguçar o vosso apetite e pronto estamos aqui na cena do lobby estamos a encher o pessoal e ainda estou a 90 o jogo na primeira fase da Beta dava só para 80 passou para 88 e neste momento dá para 100 Yeah! Eu não consegui mas pelo menos pelos vistos um jogo que vou me dar um grid uma coisinha simples umas texturas mais réles nada que o pessoal não ligue que depois seja compensado não é? e conseguimos então meter 100 pessoas no jogo Pessoal vamos lá então tentar fazer aí boa figura Ai tenho de fumar se não vejo Sebastião és tu? Vamos lá então começar com o deploy portanto vamos ver agora o mapa este é o mapa de Call of Duty é enorme este mapa temos além os States o Construction Site temos o Nook Town Island temos o Flying Range Fracking Tower Factory Lighthouse Cargo Dogs Turbine Idordam e o Asylum portanto temos aqui montes de sítios para aterrar o pessoal já está todos a se alargar temos aqui os helicópteros uma coisa assim muito militar muito fixe portanto temos aqui uaaaah tudo a caída com o Wingsuit yeah temos além a quinta e nós vamos para a onde? nós vamos hummm não sei para a onde para aquele lado não vamos para aquele lado vamos lá para aquele lado portanto estamos nos 44 vamos ganhar agora velocidade Não sei que vai para além de lugares, portanto vamos ter que ir para o outro lado. Vamos chegar um pouco mais para ali. Se calhar vamos aqui para esta zona, não é? Ok, aterramos. Vamos apanhar aqui já um medikit. Aqui em cima não há mais nada. Estamos com a zona. Estamos fora da zona. Ai meu Deus, estamos aqui contra um grifo. Ok, temos aqui esta cena. Eu preciso disto, mas preciso também de uma arma. Não é só os apoios. Mais um medikit. Um grandalhão. Não sei quem. Aí está. Não sei o que era aquilo. Vamos aqui para este lado. É um revolver meu. O que é isto? Ai que eu vou radear bem. Estou a cagar. Estou a cagar. Chegar aqui de mal. Não, não. Quis-se abaixar o autoculismo. Ah, uma arma melhor. Fula. Fula, madafuga. Olha aqui uma mochilinha. Pois é. Não é que nada. Muitos. Estão a cagar. É isto. É isto. Ok. Ok. Vamos criar zona de baixo, não é? Está para perder o vídeo? Ok, sim. Aqui é um encosto. Mais cenas para a brilha. Aqui nesta casinha está ok. Ah, uma mochila. Finalmente podemos apanhar mais cenas. É só pistolas aqui. Ninguém já joga de pistolas pá. Ninguém joga um calavadito de pistola. Claro que este carro não podemos jogar, não é? Faz aqui uma mira. Ok. Mete logo a mira nesta arma. Para que depois podamos mudar. E agora, agora vou sair daqui. Vou sair daqui. Vou aqui para a sombra. E agora vamos aqui ao nosso inventário. Vou ter que fazer aqui umas alterações nas options. Portanto, look vendor graphics. Blackout. No sério. Que controls é só isto? Securation. Deixa eu ver. 5 weapons. Equipment. Yes. Crush. Central Force. Exerção. Junction. Spring. Mini attack. Sprint. Isto é o que? Flip it. As equipas não fazem. Está assim, está bom. Queria trocar a cena de combate. Vamos procurar aqui um carro. Oh! Espera ai, este ainda é melhor. Oh filho, se não podes fazer bruxa não morre e depois o pai morre. E depois o pai, sabes o que é que faz? Bate um beijinho, porque assim vamos brincar os dois. Isto tem um filho a jogar é muito complicado. E ai filhote, este vai ser o melhor. Depois quando o pai morrer. Se alisentar vai ser o melhor. Ele já matou um pessoal no Fortnite. Eu pude ter 11 meses. Acho que está bem lançado. Bem, preciso de um veículo. A onda pessoal, a onda. Oh my god, a onda. Eu não estava a ver a onda e ninguém me avisou. Sei, eu estou a usar... a sério, vão chegar além ao chame-te outro, está a tirar 2 de cada vez, vamos para ir a pôr em um veículo, só quero nadar, já me falta um rio. não é igual que eu vou morrer a pôr em um veículo está fechado. Obrigado. Obrigado. F*** Tchau, tchau.